O Ben Tem prêmio que fica Gerenciacionais Isso aqui é assunto sinal Ih, fodeu Aí perdemos Olha, tem 5 minutos aqui pro gerente, tá? Vamos trabalhar, vamos crescer Bom dia, que nosso dia seja de muito trabalho, tá? Bom dia, bom dia Mudou tudo, mudou tudo O escritório é diferente? Mudou, mudou O escritório é aberto agora, mas Aí não E agora, onde é? Ah Leva Leva mesmo KK Que isso Desculpe O que? O que é isso? O que é isso? Pera Como é que eu tenho que fazer agora? Apanhar gelatina no mar da cozinha É ali gente Sai Vai Vai O que é isso? O que é que eu faço com isso aqui? Coloco o grafador na quadra... Não sei o que, não sei quem O que é que eu faço com isso aqui Que é meu gerente, velho Tô aqui, o que que foi? Que que aconteceu Como é que eu abro isso aqui? Como é que eu abro essa porta? Não essa porta... Não essa porta abre aqui não, ou alguém abre essa porta aqui Abre a porta aqui, KK, eu não consigo abrir a porta Abre a porta aqui Obrigado Essa daqui ó Essa aqui Obrigado Por que foi o fila da puta que eu coloquei esse negócio aqui? A cara do cara Por que que eu tô conseguindo abrir as portas? Por que que eu tô conseguindo abrir as portas? Na cara do cara Tá cheio de trabalho pra fazer, velho Vambora, vambora, reunião, meu amigo Vambora, reunião Cadê o seco? Eu vou ficar de beba só por aí no meu papel pra ter que entregar pro meu cliente aqui Ah, o gerente K dessa de rolou Por que que eu não tô conseguindo abrir as portas? Eu sou o Mr. Lee, preciso de reunião Ah, é a raposa que que é Quem que é? Quem é o seco? Caraca Caraca O gerente sou eu Caraca Peraí Peraí Não tem nem conversa Não tem Hã? Você pegou ele Você pegou ele Você pegou ele Vambora Esse cara é trabalho, viu? Vambora Essa gerência aqui Eu tô respeitando agora Agora eu tenho gerência aqui Criminoso conseguir trancar as portas Não acabou a vagabundagem, viu? Tão cuidado pra não se entregar Pegaram... Pega fogo é um cachorro de lixo? Como é que põe fogo num cachorro de lixo? Tão pegando a porta Cara, eu também não tô conseguindo abrir as portas também, velho Tão trancando as portas aí, gerente Olha lá Olha lá Olha lá Minha mesa, velho Não, não vou nem chegar perto sempre Depois o povo fala Ai! Ai! Finalmente, velho Por que você me demitiu, só dá o cu Ela tá arrumando o telefone Ei, peraí Peraí, velho Você já tá aqui por quê? Você era ladrão, viu? Peraí Aí, ó Finalmente, o meu trabalho nessa empresa tá sendo reconhecido Vambora Tá, vamo Que que eu tenho que fazer como... Como super gerente Super gerente Tem... Tem algo a mais assim que eu tenho que fazer? Isso é o cagueta Entendeu agora ou não? Eu só não consigo abrir as portas Eu tô com o botão errado? É... A gente não abre É só... É só o gerente Mas eu sou gerêncio Eu sou vice-gerente dessa empresa aqui Então tenta abrir aí se você tem esse poder Olha, olha Aí! Tá vendo? Cadê a porra do gato? E assim nós... Tá aqui a peste do gato O cara tá fazendo pra alimentar gato Por que você tá alimentando gato? Por que você tá alimentando gato? Pois é, a minha putada aqui nas minhas afazeras, ô assistente Olha o cara aqui saindo aí, ó Olha aí, ó Quem que é? Fábio Coguro Olha, Fábio Coguro aqui, ó Na sala do servidor Aqui, ó Fábio Coguro na sala do servidor Aqui, ó Ô, Fábio Coguro na sala de... Não Não Eu tava alimentando os gatos, tava louco Todo mundo tava alimentando o gato Mano, o PH Miranda não entendeu Que eu tô tentando ajudar ele Eu acho que ele não sabe que eu sou ladrão também, não Que que é isso? Eu acho que ele não entendeu, não Acho que ele é tão burro que ele não entendeu Ó, o Fábio Coguro tava lá na sala dos servidores, viu? Na hora que caiu tudo aí Não tem lixo no banheiro, não? Não tem porra de lixo aqui, não Ué, como é que eu boto fogo nessa merda? Hã? Bata em outro jogador? Como é que eu bato em outro jogador? Ô, cê tava na sala do servidor Ó Mas o gato tá lá Esse cara tá criando zona, velho Quem tá criando zona? Fala pra mim É Quanta bagunça é isso aqui, velho Esses anfas aqui, ó Esse cara só grita, não trabalha Ô, Miranda, onde é que é a tua mesa? Ô, ô, ô Miranda, onde é que é a tua mesa, Miranda? Minha mesa é essa aqui Vem cá, Zanfa, vem cá Isso, pronto Que que é isso? Já demitiram o seu assistente Não, demitir não Só não é mais assistente Por que eu não sou? Olha, o que é esse fogo aí? Você tá fumando, gente? Da onde é sair nesse fogo aí? É o cara aí? Esse cara é ladrão Olha, ele tá te batendo Batendo no gerente Tá demit... Que que é isso, Zanfa? Eu me demito, velho Eu me demito, velho Eu me demito, não Eu me demito, não Vai todo mundo Ei Mano, o PH Miranda tá tentando me demitir, velho Ele não entendeu até agora, não Eu vou embora também Mas por que que eu não sou mais gerente? Por que que eu fui demitido de subgerência? Eu era só gritando, mano Aquele careca lá via gritando no meu ouvido, velho Vai, não Esse careca aqui é o velho lá, ó Empresa tirana Isso, isso aí, ó Quando eu era subgerente não acontecia isso aí, não, tá? Não demita esse cara aqui, não, pra você ver, ó Esse careca aí, ó Calha a boca, você que é um inútil Olha aí, só sabe quem tá Alguém abre a porta Olha lá, aí Aí, ó Tá vendo? Nós só tem... Cadê o gerente pra abrir essa porra? Os gatos tá aqui atrás Cadê o gerente? Abra a porta aí Ah, velho Abra a porta Abra a porta Abra a porta Aí, já tô trancado aqui, velho Porra, o gatinho Utilize o seu computador, joga os negros Bom, eu não soltei aqui, né, então É isso aí Eu consigo trancar, eu consigo trancar Eu sou ladrão Eu sou safado Abra Por que minha mesa sempre do lado desse cara? Peraí, vai trabalhar Como é que joga? Opa Precisa que eu limpe alguma coisa? Eu preciso pegar na mesa do bairro Desinei Tô indo Essa mesa não é minha, viu? Não precisa nem pra nada não Essa mesa é minha Tô Tô todo mundo aí Pegar uma caneta Enchei o café e bebo café O raposo, onde é que é tua mesa? O raposo, onde é que é tua mesa? Fá a votação, um monte de coisa Aí é lasca Tá Debe uma cerveja aí, viu? Isso pode Uma hora dessa, uma hora de trabalho Pode tomar a cerveja? Tá liberado? Cessou Cessou? Cessou? Respeita aí, né? Vamos trabalhar, né? É você que tá fazendo essa zona aqui Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar Cadê o café? Vamos trabalhar É minha mesa Que dou o gerente, velho Clic, clic O que eu quero? Vira? Ó, papel do Fábio aqui no chão, aqui ó. Um cigarro da tua secretaria, um cigarro, ó. Não vou nem chamar ninguém, vou só demitir. Olha isso, cara. Olha lá. Oi, quem vai ser demitido? Ele vai demitir quem? Oi, reunião, reunião. Caralho, nem eu falei pra academia de café de todo mundo, coisa feia. Ele é assim, meu amigo. É? Ele é assim. Tem que alojar o lotinho na frente do mundo, e esse aqui vai bater a China. Cadê? Olha lá, sempre atrasado, né Bahia? Você sempre atrasado, né? Pra quem ficar dançando e ele trabalhar, é rápido. Esse gerente tá estranho. Realmente, o faxineiro tava só vagabundando. Não, mas tem que ficar de olho no Fábio Coglu e no Bahia também, tá? O que que tem a ver, Fábio Coglu? Você mexendo na sala lá de computadorismo? Aí, ó. Fica de olho aí. É isso. Obrigado, obrigado. Fica de olho aí, que nós vamos ver quem é que tá bagunçando. Ô, Jabu, se você vacilar, eu sou subassistente vice gerenço. Tá? Se eu te ver de putaria, eu vou falar pro meu gerente. Agora vai trabalhar. Porque a barra tá ruim pra nós. A barra tá ruim pra nós. Ó. Vamos subir essa barra azul aí, tá? Vamos subir a barra azul. Cadê, cadê meu mouse então, assistente? Bora, bora. Mouse, ei. Vai pegar mouse lá na porra da, 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 sei lá o quê, lá do depósito? Não, pra gritar você é bom, né? Você é assistente do gerente. Não falhar que é bom nada. Eu tenho que trabalhar. Olha o vírus aqui no meu computador aqui. Olha o vírus. Ah, foi você que colocou então, né? Olha aqui, ó. Não tem como não. Não, eu desisto. O cara tá me entregando. Não, o cara, velho, o Jabu quando é assistente não trabalha. E o cara é impostor, quer denunciar outro impostor. Impossível trabalhar nessa empresa. É impossível um pedaço, dois pedaços de amêndoa desses. Impossível. Não, é que, é que acabou. Cadê o gerente? Quem tá na sala lá? O gerente é inútil, o assistente é pior, velho. É, deve ser assim. Você tá fazendo o quê aqui nessa sala de, de, de apoio aqui? Cadê? Cadê o gerente, o assistente? Tá lá na, na sala principal. Gerente, cadê o gerente? Gente, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, como é que tira esse vino? Cadê a, cadê a raposinha, a mesa da raposinha? Pô, eu vou ter que repartir esse papel, gente. Não é que precisa. Oi! Que que eu saio? Voltei pra chinelo. Gerente, o meu computador, gerente. Eu vou fazer uma reunião. Eu vou fazer uma reunião. Eu vou fazer você e contarem. Gerente, eu vou fazer você e contarem. O meu computador, preciso que tira meu computador. Tá com vírus. Tá na caixa de armazenamento pra essa sala aqui, gerente. Não, não trabalha. Ó, o que você tá fazendo aí? Por quê que meu... Eu tô fazendo compra. É, compra de quê? Explique exatamente qual é o trabalho que você tá fazendo agora. Ó, tem que comprar um desk, um monitor... Aham. E outro monitor. Aham. Deve ser sim, tá? Seu trabalho daí, ó. Obrigado. Bora, é vambora. É vambora. Vamos lá. Posso chamar essa reunião aí? Assine aqui, assine aqui. Não, por que que você tem metido? Sua porra, cara. Já, Ander. Ele faz 15 vezes o negócio. Onde você tá indo, Bahia? Onde você tava indo, você tá vortando agora? Você tava indo pra lá, agora você tá vortando. Onde você tava indo? É porque... No mesmo lugar. Não, você tava indo e vortou, por quê? Não é ali o que... Onde é que cê tá aí, ó. Eu vou lá com você, eu vou te acompanhar. Olha lá, o cara tá me denunciando. Aham. Cara, ninguém trabalhando. Eu quero trabalhar, você tem reunião nessa empresa, mano. Meu Deus do céu. O cara tá me denunciando pro gerente. Olha lá, olha lá. Eu tô com nada lá, aquele assistente inútil. Ele é banheiro não, animal. Ali é a cozinha. Eu sou o primeiro a mandar embora. Aquele assistente ali, ó. Tem que ser mandado embora. Eu quero não mandar nada. Eu sou assistente de 10 dias, é? Como assistente de 10 dias? Cara... Ué, 10 dias que não trabalha? Como que não trabalho? Tava trabalhando. Esse assistente aí é inútil. Ah, eu sou inútil porque eu tô te denunciando porque você tá vagando pelo escritório. Eu estou trabalhando, rapaz. Trabalhando, é. É, deve trabalhar com caminhada, né? Isso aqui é uma empresa fit. Uh, discussão. Eu tinha julgamento e ar consolidate uma massa fit! Eu tenho que tentar, avançar o juízo azul. Ah, meu cugou... Ah, your jawjam... Eu sabia não, não. Ei, meu irmão, sabia, eu sabia que a gente arrгеva. oshes são motos, o cú... Que o que eu tô falando? O que eu tô falando? Bom, agora você vai trabalhar, né? Limpando dião! Trabalha, no chão! Trabalhe! rasta trabalha, trabalha! Tá bem inútil Não serve nem pra trabalhar, velho Você volta a sua... Né? Posso ter uma reunião com você? Pode Passa o rumo de casa Particular na sala de gerente, por favor Vem aqui, vem nessa sala aqui Porra não, pode falar Você viu que eu era ladrão, né? Você me pegou, não pegou? Peguei Pois é, mas é... Então, e como eu era ladrão, eu sei quem são os outros ladrões Porque eu vejo o nome de quem é ladrão E o PH Miranda que tava me denunciando é ladrão Só que ele é tão burro que ele não viu que eu também sou ladrão E tava denunciando outro ladrão, o PH Miranda Só que então, assim, por ele ser tão mula, mas tão burro Ele não merece, a gente não merece ganhar Então, demite ele também, entendeu? Porque eu nunca tava entendendo como que ele tava me denunciando Sabendo que eu era ladrão, sendo que ele é ladrão também Eu não vou denunciar o terceiro ladrão, não Mas ele tem que ser demitido Não, calma, eu vou fazer a boa Tá? O nome disso, como é o nome disso que você fez agora? É, isso aqui é honestidade Porque eu tenho família pra cuidar Não, 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 não Delação premiada Delação premiada, eu tentei alguma coisa Entendeu? Então você vai voltar Vou lhe coisar e a gente demite o PH Miranda Aí depois a gente vê o que a gente faz Tá bem Entendeu? Aham, obrigado Eu agradeço aí, a gente tá, pô Obrigado É, vamos trabalhar Vamos trabalhar É Assistente Você tá achando que eu vou trabalhar, vagabundo? Você é doido, hein? Olá Sub do X9 Obrigado, velho Reunião, reunião Reunião Acabou, meu Pode ir, pode ir, por minha conta Pode botar, eu tô com o celular na mão Faça o Pix Você faz o Pix agora? Eu faço o Pix agora, na minha mão, hein Delação premiada Delação premiada Obrigado Não, vale sim O cara é burro Gente, burra tem que se fuder É, é burro Gente, burra tem que tomar no cu Não me aré, não Oitenta e oitenta de que E o Brasil tá nessa situação Por conta de cara igual o PH Miranda Bora trabalhar, bora trabalhar Bora, bora Esse cara aqui não participa nem das reuniões, bicho Caramba, cadê o jabu, cara? Cadê o jabu, cara? Tá teoricamente trabalhando aqui, ó Tô trabalhando Cadê o jabu, Zé Ligio? Aí, ele aqui Meu computador queimou, né? Eu não presto mais pra nada, né? Quem jogou meu computador fora? Ih Os caras ficam deixando todos os documentos aqui na impressora, aqui, pô Não, rapaz Aí você, ah não, aí não Trezentos mil documentos, a hora que eu vou pegar os documentos Tem vinte documentos, o cara que eu vou Tem comigo aí, olha aí, ó E aí, ó Oi Eita, porra Que porra foi essa? Foi Foi você que me bateu? Cadê o papo? Caralho, mano Passa que ele já não tá passando Caralho, velho É pesado, né? Olha aí Olha só Beleza Beleza Eu tô jogando fora Eu sou janitor Trabalho na limpe, vai ficar humilhando? Isso dá um processo da porra, tá? Cadê o gerente? O cara é burro que não é uma pedra, o cara é uma burro, ele é mula Tá, eu, olha, vem, uma reunião aqui, nessa sala aqui Pera aí, eu falei a reunião, vim aí por quê? Não Porque ele denunciou o outro amiguinho dele Eu era ladrão, eu era ladrão, admito, eu trabalhava na criminalidade, mas graças a Deus Jesus me curou e eu tô reformado Mas no meu tempo de ladrão, ele era x9, x9 não tem vida no crime, não Por isso que ele precisava também rodar, tá ligado? Tô falando na sincera pra vocês aqui Tô aqui limpando o chão de empresa hoje porque eu sou homem honesto Tô pagando meus crimes Agora, ele merecia o que aconteceu com ele Porque ele é burro E x9 Tem, mas aí eu não vou ser o x9, não Eu não vou ser x9, não Eu não vou ser x9 com o resto da criminalidade, não Mas ele merecia, porque x9 tem que morrer Oi, reunião, reunião, bora lá Aí, eu tô, eu vou te demitindo, quer ver? Já tem um, joga no chão aí que eu já sei Colocaram o vírus no meu computador Assina essa porra aqui, direita Joga no chão aí essa porra, é reunião, meu Assina aí Não dá que tá assado por você Seguinte, a gente já sabe, então vamos lá Né? Cadê? Cadê? Põe Quem? Não dá pra demitir o danado? Iiii Não, quem? Iiii Iiii Cadê o nosso querido faxineiro? Eu tô aqui Já foi embora? O faxineiro já foi, cara Eu tô aqui Eu sou o faxineiro Eu sou o faxineiro Outro já foi, outro já foi O Renato foi embora já Era pra eu ter mandado, mas eu só tinha rebaixado Era pra ter demitido ele agora Não vou demitir ninguém agora, não Então vamos Mas tem que demitir Tem que demitir Tem que demitir Tem que demitir Iiii Meu Deus, parabéns Caralho Caralho O melhor gerente Fica Opa aí, ó Cara, me ajuda aqui Eu tô... Cadê? Porta pra mim Tudo bem, meu assistente? Tudo bem, né? Rapaz, tem alguém fazendo alguma coisa errada aí Que bagunça é essa aqui? Amigo Eu sou faxineiro Não tem nem como eu mexer nisso aí, gerente Eu nem sei mexer Eu sou... É só limpeza aqui minha área mesmo Eu tava de olho é no rapaz ali, ó Rapaz ali, tava por aqui Você viu, né? Ó, olha lá Hã Eu fico limpando aí e eu tô de olho, viu, desumilde? Não, eu tô te avisando só que eu tô de olho Agora que eu tô na limpeza eu tenho muito o que fazer, não Beleza Ei, faxineiro, tu tá bebendo? Não, eu tava jogando fora o lixo ali Ó lá Ele, ué Aquele ali, tá O que ele tá fazendo? É, você viu, né? Você viu Ué, tá indo pro banheiro com a garrafa Ó lá Entrou dentro do banheiro com a garrafa Olha, subassistente Olha aí Eu tô vendo, eu tô vendo Olha aí Olha, ele jogou no chão bagunçando aqui Olha quem jogou aqui, olha Ou Vai pra isso aqui, faxineiro Não, chama o gerença Olha isso, tá acumulando Ah, aquele bagunçou Pode chamar o gerença Chama o gerença lá, pelo amor de Deus Olha o cara lá, o tal do von der Weisse Tá acumulando cerveja lá no banheiro lá E o subgerência ouviu Tava lá, jogando lixo no chão É Aí, ó Aí, ó Aí não pode É E aqui também, ó É, só que eu ouvi Só que eu ouvi Olha aí lá, ó Vagabundiano Olha lá Olha lá, bateu Olha lá, bateu na menina Eu vi Bateu na menina Olha aí, tá batendo nas pessoas Jogando cachaça Não Isso aí é reunião Isso aí é reunião, viu Olha o lixo, ó Tá assédio, gente? Isso aí é assédio Isso aí dá problema até pra empresa Olha o seu faxineiro, buceta Por que você não limpa o lixo ali? Eu tô limpando aqui É, tá até ali, pô Tá limpando o quê? Eu tenho que fazer o seu trabalho ali Aonde? Pode falar Pode falar Eu limpo lá Não precisa chegar gritando e ofendendo Deixa aí não Tô trabalhando honestamente Não sei se você sabe Fui preso Ih, tem uma reunião Tem uma reunião Pera aí, desculpa Seu zampa, desculpa Bora Tô voltando gente aqui Ih Opa, tudo bom, né? Tudo bom Aconteceu um assédio aqui na empresa Nós aqui, nessa empresa Não admitimos esse tipo de... Entendeu? De movimentação É Por isso vai... Não, eu não tava o que você me deu Vai rodar Mas eu sou gerente É Tá certo Ah, olá Oh, ah Independente, tá certo Alá Acerto não é um negócio legal, não Não é não, não é não Caralho Trabalhe e vamos vendo aí Ó, tá um preguiço, rapaz Eu vou ficar de olho aqui no pessoal Ô, seu gerente, eu mandei o meio pro senhor, tá? Depois de trabalhar ali Ó lá, olha Pegou o extintor de incêndio e jogou no chão aqui Olha aqui bagunçando Socorro Socorro... Calma aí não, eu vi Eu vi Eu vi Fábio Koguru Ó o cara bagunçando aí, Fábio Quem tá bagunçando? O desolindo O cara pe... Você é vagabundo Você é vagabundo E pra que você pegou o extintor de incêndio e jogou no chão ali? Eu dei miss-click A minha... Gerente! Gerente! O cara disse que deu miss-click ali, gerente Vai lá e conversa... Conversa lá com o tal do desumildo Ele falou que deu miss-click Mas tava jogando o extintor de incêndio por aí Bagunçando com o extintor de incêndio Rapaz, que bicho asqueroso Gosta de ficar de fi 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 Safado Nem trabalha e ficar comando briga KKK KKK Eu tava reabastecendo o banheiro do feminino A tarefa que eu tinha que fazer Ih, isso é meu trabalho? Ué? Vai, então eu faço o seu trabalho Cadê aí o desumildo ali? O que aconteceu aí, rapaz? 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 Aqui Vogue, o que você fez com o extintor? Meteu o tapa Ah, rapaz Ah, rapaz O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o Alujandri fumando lá dentro do banheiro Peguei, ó Peguei o safado do Alujandri fumando dentro do banheiro Agora entrou a porta Olha o Alujandri tá fumando dentro do banheiro Alujandri tá fumando dentro do banheiro, gerente Apanhando o marido pode, né? É, o marido da pena não foi inventado ainda não, né? Não, pera aí, o cara tá batendo na mulher também, já teve um demitido por isso, mais um. Olha lá, fumando dentro do banheiro aqui, gerente, olha a bagunça. Aí, olha a bagunça, velho. Olha aí. Oh! E essa cachaça aí? Deixa eu cagar aí, vai. Quero cagar também. Você pode mais cagar aqui, pô. Tentando pegar a cachaça aí, velho. Levanta e vai, bora. É porque... É porque eu tô ficando... Tá abanhado. Por que você tá me ameaçando? Eu tô organizando... Tá organizando... Vamos trabalhar? Eu tô vendo você mexendo aí na caneca, a sua caneca, Lu? É. É a minha. Nada acontece. Tô de olho, hein? Eu sou bandido nada, eu tô pagando meus crimes, tá? Eu sou faxineiro, você tenha respeito. Olá! 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 Vítima da sociedade. Striker. Obrigado pelos 19 vezes. Tá apontando alguém? Tá todo mundo. Eu acho. Vamos lá. Todo mundo. Isso aqui é pelo seguinte. Isso aqui é pelo seguinte. A gente já sabe, né? O janitor. O Janitor. Pô, gerente, já já monta aí, ele vai ter emiti o Alorandre já então. Eu já meti o Alorandre, aí então tá fumando dentro do banheiro lá, pô? Fimando dentro do banheiro lá. Fimando dentro do banheiro lá, pô. Filho da puta... Me nossos trabalhos. Eu fui cagar. Eu era uma boa pessoa! No caramba, eu peguei você cagando dentro do banheiro com a porta trancada ainda, pô. Pode cagar. Cagar pode. Cagar pode. Fumar não. Fumar não veio pra permitir. É porque ele veio pegar o meu charuto e botar na boca dele. Que isso? Eu vou cagar e vou jogar pro meu charuto e você. O que você está fazendo aí? O cara que o Jared também é careca, né? Seu Bahia. Eu não sou não meu amigo. Que história é essa? O comerciário. X9 safado teve o que mereceu. Não, eu sou calvo. É diferente. Ah, entendi. Desculpa, tá? O importante foi isso. O importante foi isso. Não dá, por favor. Pra quê? Quem quiser que é da minha sala? Eu preciso do jurídico 6. Ooooooooooo comerciário. Como janitor, se tu for na porta, pressionar F e selecionar trancar, tu consegui trancar a galera e só um gerente conseguir destrancar. Mas, mas eles já sabiam que era ladrão. Não, aí já não... Ó. Ainda bem com a prova do crime. Roubaram meu mouse. E eu tava pegando ele. Eu tenho um assistente. Entendeu? Que tá olhando as coisas por mim. Entendeu? Foram visto coisas acontecendo. E nessa empresa eu não aceito. Entendeu? Cadê? Aqui. Olha lá. Perdemos. Comigo é assim, meu irmão. Boa, Jaren. Boa, boa. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora eu vou ter que me defender. Ele falou que viu eu roubando o mouse. Eu tava parado arrumando o microfone. Porra, vai tomar no cu. Agora sabe o que é foda? É que ganhamos. Entendeu? É assim que funciona. Cara, o PH Miranda tava me denunciando, velho. Depois de demitir metade da empresa, ganhamos. Me tomar no cu, cara. Demitiu todo mundo, viada. Veio. Apareceu o aviso. Depois de alguns meses... Eu tava colocando... Gente. Eu tava colocando até papel higiênico no banheiro pra não falar que tava sem faxineiro pra não ser um. Você foi uma traíra com o Miranda, velho. Tava foda essa gerência. O cara ficou me denunciando desde o começo, velho. Não entendi. Bicho. Eu fui no banheiro cagar. Os caras falaram que eu tinha ido fumar cigarro no banheiro, cara. Você tava com uma cigarro na mão, velho. Caralho no HH, velho. Mas não, pô. O foda nem é isso. O foda é que, tipo, quando você é funcionário, você tem uma emissão vermelha pra fazer também. É. Eu tinha a emissão de bater em um funcionário, pô. E aí? Eu tinha uma emissão lá, viado, que era pra poder botar geléia no grampeador do cab. Aí é foda. É, tá ligado? Aí eu tinha a emissão de bater. Eu quase me ferrei, pô. Eu fui botando pra fora da empresa. Ó, o que eu fiz foi... O único cara que eu tinha visto... Ó, os dois, né? O Fábio eu tinha visto trabalhando pra caralho. O Alu eu tinha visto trabalhando pra caralho. E o outro mano que eu botei de assistente, que eu esqueci o nome agora, eu botei ele trabalhando. O Bahia. Aí eu falei, fica de olho. Você saiu com a escolha do alvo, Wander. Você saiu com o tapa. Carvalho. O resto foi Zanfas me dando... É... Cara, o cara me entregou. A cal no... Como é que foi o nome que eu falei? Delação premiada. Delação premiada do Zanzan. Teve a Delação premiada. O Zanfas me deu piranda, velho. Eu não sei. Mas aí, meu amigo, a vida é feita de escolhas, entendeu? Não, e eu que fui posto... Mas ele continuou trabalhando. Entendeu? E eu que fui posto pra fora... Não fui posto pra fora por nada. Por assédio. Eu nem lembro. É, foi assédio. Não, eu não fui posto pra fora. Eu fui posto pra fora pela impostora. Assédio, a gente encontrou duas armas de cachaça. Mas aí, meu amigo, ela falou que foi assédio. Teve pessoas que viram... Eu vou falar o quê? Ela falou, você impostou, mas você passou... Tem um negócio nesse jogo que às vezes todo mundo bota pra fazer a mesma impressão, velho. E aí, tipo, a mesma impressão fica marcada pra todo mundo. Só que tem mais impressão lá, tá ligado? Mesmo que fique marcada... Eu catava... Eu fiquei puto com as impressoras, com as impressão tudo lá. Eu catava e jogava tudo pra triturar mesmo e foda-se. O Kevin me mandou embora do nada, velho. É porque você falou assim. Já mandou alguém embora. É isso. O foda da impressora é que essa daí fica muito distante, velho. Deixa eu justificar a demissão do Jabu. Ele falou, tem que... A gente sabe bem por que foi o Jabu e o outro. O primeiro momento que apareceu o Jabu com o teu. Pera aí. Pera aí, Cris. Pera aí, Cris. Quem pede a demissão é demitido. É assim que funciona. Delação premiada horrível, velho. Aí não, pô. Ô, Bo. É isso que eu te falei, velho. A delação premiada foi foda, velho. Você tem que ocultar o cara de se ver, porque senão vai denunciar um ou outro. Tô se vendo? O PH Miranda errou. É, ele se vê. É, né. Ele denunciou o Zapa. Os Julão tão se vendo, os Julão tão se vendo. E o Zapa denunciou ele. Não, mas você não tá entendendo. Os vilões se vê, menos o PH Miranda, que não me via. E eu ia só me denunciar. Aí eu fiquei com raiva e denunciei ele. Pior. Ele não se via. Ele não via ele mesmo. Se o cara era errado, tá me denunciando. É por isso. Coloca... Eu sei. Coloca menos... Eu só sei de uma coisa aí, Kerbin. Eu só sei de uma coisa, Kerbin. A sua empresa ia falindo, demitindo metade do tempo. Com essa redução de tempo aí, viado. Meu amigo, no chanto acaba, velho. O gerente demite todo mundo. Eu não, mas é porque o Kerbin tava maluco, meu irmão. Não, tava maluco não. O gerente estava maluco. Entendeu? O gerente fez o trabalho dele. O gerente fez uma fofoquinha, meu irmão. Alguém fazia uma fofoquinha, ele... Peraí. Tenetada na hora. É verdade, verdade. Falavam lá, atravessado, demitido. Coloca menos demissões. Tenetada na hora, pô.